Vamos lá, eu vou comprar um sanduíche ali no seu Lucas. Ah, tá bom, eu vou com você. Toma. Mas não é meu troco. É como se fosse dinheiro. Me vê uma maçã verde. Aqui está. Obrigado. Aqui. Aqui está seu troco. Mas não é dinheiro. É como se fosse dinheiro. O que tem atrás de você? Na hora do recreio vocês vão saber. Por favor, me dê um sanduíche. Ok. Obrigada. O que é isso? É o pagamento pelo sanduíche. Estou esperando meu troco. Mas como assim? É como se fosse dinheiro. Está bem. Mas ué... É como se fosse dinheiro. É o que? É como se fosse dinheiro. Vem, vem aqui. Ah, essa não. Minha nossa. Eu fiquei sabendo do ocorrido e... Seu Lucas. Nem bala e nem chiclete são como dinheiro. Caso não tenha troco pra dar, anote. E no outro dia pague em dinheiro. Tem razão. É doigo. É lá... É dante. É dante. É de 톰icil. É o pano.